Bruno, você na sua palestra colocou que com a inteligência artificial não existe mais dado morto. A gente sabe que o governo, que é a administração pública, tem um legado enorme. O que significa não existir dado morto? O que significa isso é que houve durante muito tempo a sensação de que o dado era um problema, ele era um fardo. Uma coisa que eu tinha que gastar dinheiro para guardar. Isso levou a muita tendência de nuvem para guardar o dado e esquecer dele. E com a IA, o dado passou a ser o que há de mais valioso. O dado é o combustível da inteligência artificial. Quanto mais dados eu tenho, e esse dado que antigamente era morto, ele passa a ser valiosíssimo, porque eu posso estudá-lo, eu posso fazer tendências, eu tenho que acessá-lo intensamente. Por isso, quando a gente fala da nossa oferta de nuvem, ela é uma nuvem que não cobra pelo acesso. Ela é uma nuvem que precisa dar a democratização do dado e que ele seja utilizado com inteligência artificial que une as pessoas, ou seja, coloque os cientistas de dados do governo, dos fornecedores, a favor do quê? De usar esse dado para entender. Onde eu posso ter uma doença? Onde eu posso melhorar a distribuição de medicamentos? Onde eu posso ter uma nova ponte? Onde eu posso ter mais tráfego de carro? Onde eu preciso melhorar a segurança pública? Tudo isso você consegue com os dados. Então, não dá mais para esquecer deles. Não existe mais arquivo morto, não existe dado morto. O que existe agora é combustível para inteligência artificial. Quando a gente fala de governo, de administração pública, a gente sabe que tem restrição orçamentária. A gente sabe que há problemas de orçamento. Como é que o governo hoje está lidando, por exemplo, com essa avalanche que é a inteligência artificial? É uma novidade e é muito importante, porque um dos fatores que a gente acredita fundamentais quando a gente fala em governo é a previsibilidade do gasto. Para ter previsibilidade do gasto, ele não pode ser exponencial à medida que você acessa para fazer inteligência artificial. Então, até agora tem sido muito difícil. E nós estamos trazendo como fornecedores de tecnologia alternativas para que você faça múltiplos acessos à inteligência artificial e isso não seja proibitivo, para que você deixe de usar os dados a seu favor. Isso tem que ser previsível, tem que ser barato e é possível. Então, tem muita tecnologia, tem muita coisa sendo feita, tem projetos grandes que a gente já está fazendo, já fez. Então, essa é a grande novidade, você não precisa ter um custo exponencial para fazer inteligência artificial.